Ataquei o Departamento! Acordei todos os objetivos! Ataquei o Departamento! Ataquei o Departamento. Ataquei o Departamento! Não, 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 não. o que é? o que é? não, não não, eu já estou mas você fez o link não, eu não sei não, eu não sei eu não sei eu não sei não sei, eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei vamos nos cair eu vou me matar não é, eu não sei não, eu acho que não eu não sei 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 Nete-nete, vim. Nete-nete, vim. Nete, vim. O que ele morreu? É o que ele morreu. É o que ele morreu. Eu falo que não consegui fazer reação e os outros não conseguem. É uma coisa que não conseguem. Que coisa... O que é? o que o que é que foi o primeiro, eu estou até logo por cima eu não sei o que é 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 ??? Eu só disse que eu estava me convidado Eu trabalho com o Battlefield Eu trabalho com o Battlefield Eu faço isso para ser para ser Eu vou me convidado para ser Eu não quero eu Se você quiser, eu não vou Se você quiser comprar sim Eu vou comprar sim Eu não quero oi mas eu vou se torne mais tipo no se você pode pensar se você realmente 50% das мышelistas, então chiam você jogar agora na ploque? Sabe por que eu não quero jogar na ploque? Então, eu quero jogar na ploque, para eu jogar na bölque. Eu não queira ver na ploque. Eu não queira gravar, não queira esse ativar. Eu não queira ter... Eu não, não, eu não queira... Eu só que eles nernariam, eu só que eles n kardeşimam. eu quero se assalou e ir até a vida não sei o положении não posso nem nada eu não sei que você não é que eu não sei 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 que eu me to pesa que eu não quero que eu não posso me atrasar para que eu não sei que eu não sei que eu não sei De novo dia, que não estão mais bonita. Seja bem, se realmente, se já não tiveram tudo do tipo de Muzicu, a gente já não está. Eu acho que isso já não está, eu estou muito bem. Eu estou de consciência de que todos os ossos estão na Muzicu, mas eu não estou de dejo de... eles não ajudam, eles não ajudam. o cair muito seria porque é importante ser mais fácil se ter é melhor é melhor se ter mais como eu eu não sei 김 mas eu não sei se ultrapassar eu não sei se tem mais não sei se mesmo se você? Se eu não perder isso eu não vou até zero eu não sei que é melhor eu não tenho mais né é um só é um só Não, se fossem-trainer na console, eu não acionava. Eu não acionava. Eu não acionava. Você me deu em gol? Não. Não, não. Eu não acionava. Eu acionava. E. Ele estava em jogos? 프 inteira. будет grande. ScoreiendES! Enisa 3. 108isation! Tchau! E-MAbs Karena! Tchau! E depois objectionava... E t SS5 vem eles já pensaram Então pessoal já pensaram aqui para pavar. Para as pessoas do inpres isiam x2 П visitaremos! Anją im�W´SK já conseguiu Z kickar! E aí que eles já pensaram aqui para pavar. E aí? um o a a a a a a a Por que eu estou com a cartão de gunfighter? Eu não sei se eu vou jogar na verdade Não sei se eu vou jogar na verdade Não sei se eu vou jogar na verdade Não sei se eu vi Eu vi o GV-Sniper que é que eu destruí? não é que eu saiba fazer isso? é que eu sou? eu sou, eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu não sei se eu não tenho que jogar você fez uma especialização? você fez uma especialização? eu não fiz isso que você não pega o chão Núte! Chega, cara! Agora eu vou atrapá-lo. O que é isso? Absolutamente não. Tanto, sim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ah, não. Não sei. E se me assiste não liga, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que você está fazendo? Oh, meu Deus. Eu não reagiria. Eu não sei. Eu sempre me perguntei. Eu já me perguntei. Se eu não fizer, eu vou ganhar 5 vezes. Eu não sei. Eu já me perguntei. Eu já me perguntei. Eu já me perguntei. 22x0 na Rotterdam. Eu já me perguntei. Eu já me perguntei. É um... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não lembro. Eu não posso fazer isso. Eu não sei o que estou fazendo. Eu não sei o que estou fazendo. Estou com a disparagem. Eu era assim que eu estava fazendo. Tipo, eu estou fazendo isso em cima. Já sei. Tipos. Eu não sei o cara. Eu não sei o cara, os corremos. Eu estou indo pra todos os barrageiros. Mh, eu não sei. Por que quem é você? Eu acho que não vou pegar o nosso barco. Olha que legal, eu vou especiar não morrer. Eu já já estou aqui... Eu já estou aqui... Não é claro! Você sabe que eu acho que eu preciso fazer com vocês com quem são os cagos. Eu vou jogar com o Sniper Eu vou jogar com o Sniper Eu falo, eu vou jogar com o Sniper O que é isso? X-Internet 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 eu acho que eu quero 4k eu não quero eu vou jogar agora eu tenho 50 min eu sei que eu estou a 4k eu vou jogar 2k Então, você vai fazer isso? Não. Eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei. Eu vou tentar fazer isso. Você vai. Você vai. Você vai no ego. Co... Eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei. Eu entendi. Eu entendi. a ter que ir para você mais.